Música Shirley tem uma chance de ouro de provar sua inocência após o acerto de contas com Carmela em Haja Coração. Mas, por medo de prejudicar a irmã, a filha caçula de Francesca decide não revelar sua descoberta para a polícia. Quem assina pela possibilidade de se livrar da cadeia é Felipe. No capítulo previsto para ir ao ar na sexta-feira, dia 4 de novembro, o publicitário fica animado por desmascarar Jéssica e Carmela. Então afirma para a noiva que ela tem muitas chances de ser inocentada se revelar o envolvimento da irmã na armação. Mas Shirley se recusa a contar a verdade para os oficiais em número Haja Coração. Daqui algum tempo eu posso ir para a cadeia. Eu não queria voltar para lá. É terrível. Sofri muito naquele lugar. Recorda-se a mocinha, aos prantos, assim que o noivo a informa de que o julgamento dela já está marcado para a semana seguinte. Com pena pelo sofrimento da noiva, Felipe tenta animar Shirley e dá os motivos para seu otimismo. Você não será condenada. Basta nós acusarmos a Jéssica e a Carmela. Sua irmã acaba de confessar para você. Então será a palavra dela contra a sua. Explica o publicitário. Toda conversa acontece na casa de Francesca e, mais uma vez, Carmela se aproxima sem ser vista para acompanhar o que pode estar acontecendo entre Shirley e Felipe. Ela busca um documento perto da sala e fica parada perto da porta para escutar a conversa. Assim, a vilãzinha acaba ouvindo o trecho da conversa em que a irmã afirma preferir ser presa do que acusar Carmela. Felipe não aceita bem a decisão de Shirley e tenta argumentar. Sua irmã já revelou que bateu na Jéssica apenas para te incriminar e que colocou as joias escondidas em sua bolsa. Se alguém tem que ir para a prisão, esse alguém é a Carmela, junto com a maluca da Jéssica. Inconformada, a caçula responde que deve ter outra maneira de conseguir provar sua inocência, pois Carmela só aprontou porque não consegue conviver com a culpa do acidente de infância. Carmela não segura a emoção quando escuta a Shirley dizer que deseja apenas o melhor para a irmã e que a ama. Para a caçula, a prisão fará com que a vilãzinha nunca melhore. Meu amor, você se sacrificará por alguém que cometeu um crime contra você? Vírgula indigna-se Felipe. E a noiva responde que aguentará se for condenada, pois sempre foi forte. Quer saber mais? Não perca as próximas notícias inscrevendo-se em nosso canal. Curta nosso vídeo para nos ajudar a crescer. Fonte www.http2.br.blastingnews.com.tv famosos Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui. Clique nessa engrenagem. Marque esse quadrado. E clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho